Como eu disse no início, por que é que a nossa época é distópica? Por que é que a nossa época tem uma porrada de profecia dizendo que vai dar merda? Porque nós, torno a dizer, acumulamos os piores resultados em todas as áreas da vida e a gente quer que Deus resolva. Então, sim, isso não vai dar certo. Nós vamos ter que sofrer choques de realidade em diversos campos para sair desse estágio de torpor psíquico, de transtorno mental em que nós vivemos, transferindo para Deus as responsabilidades que nos são próprias. É dito que Deus perdoa sempre, nós humanos perdoamos às vezes, mas a natureza não perdoa nem a pau. E os problemas ambientais que nós estamos vivendo, a falência do sistema financeiro internacional com o Great Reset, que vem aí, que vai ferrar mais ainda a situação. O fato de que 1% dos humanos tem a riqueza planetária. O fato de que falimos em quantos países e hoje as empresas que tomam conta do mundo. Então, o Blade Runner, quando você vê tudo, é só uma mega corporação. Então, assim, a gente está caminhando para isso. Inteligência artificial autônoma já em rota de domínio da humanidade. A questão é muito séria. Isso que você está falando daquele futuro preocupante e que mantém um prazo isso? É, a qualquer hora. Mas não tem uma revelação um ano, por exemplo? Não, não, não existe isso. 2023, 2024. Ninguém fala em ano, já era para ter começado. Alguma coisa está retardando. Ah, é? Já era para ter começado? A merda já, entre aspas, está preparada. Desculpa a expressão chula que eu estou usando aqui. Só falta o ato de defecar, ou seja, de explodir. Mas já está tudo engatilhado. E, além disso, surgiram neocões, ou seja, novos conservadores de um partido republicano nos Estados Unidos. Sempre se acreditou que qualquer guerra nuclear não deve existir porque ninguém ganha. Mas há 20 anos que tem uns imbecis lá que defendem que os Estados Unidos conseguem destruir qualquer outro lado, seja a Rússia ou a China, antes de ser destruído. E o pior é que os democratas também estão embarcando nisso. E, infelizmente, o jogo de dados e o xadrez planetário já define e ninguém vê nenhum retorno nessa história. Porque, assim, para você não ter uma guerra, você tem que ter encontros diplomáticos para existir a descompressão. O primeiro cara que imaginava a ONU, você sabe quem foi, foi Manuel Cante. E Manuel Cante foi um cara que morreu em 1804. E ele passou os últimos 30 anos da vida dele, no século XVIII, imaginando a maneira dos países, antes de ir para a guerra, e se encontrarem em um determinado lugar para ver se descompressam o problema. Porque Cante percebeu que todas as épocas da história humana é guerra, 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 sofrimento. Ele imaginou isso. O quê? Uma liga de nações. Isso foi final do século XVIII. Só em 1914, 15, 16, 17, o Woodrow Wilson, presidente dos Estados Unidos, depois da Primeira Guerra Mundial, propôs a chamada paz ideal. O que era a paz ideal? Ei, todo mundo tem que se desarmar. Mas a indústria bélica norte-americana e os europeus, não, não, não. Vamos fazer a paz real. Todo mundo armado. Porque assim todo mundo ganha dinheiro. Mas, ainda assim, o Woodrow Wilson, ele deu a ideia da Liga das Nações. O mundo foi, foi, foi para a Segunda Guerra. Depois que ferrou tudo, aí foi criada a ONU, depois da Segunda Guerra. Roosevelt, Churchill. Aí hoje, a ONU serve para quê? Então, assim, nós não temos um lugar onde os problemas do mundo sejam descompressados à moda kantiana, porque todo mundo se corrompeu. A própria ONU, G7, G9, ou seja, Então, hoje o mundo, pelo menos, não é mais unipolar como sempre foi. Estados Unidos mandando em tudo. Hoje vivemos um mundo multipolar, em que a Ásia também já, os BRICS estão fazendo um contraponto à OTAN, à ONU. E isso é bom para o equilíbrio mundial. Tem que existir. Claro. Os Estados Unidos terminou se tornando num país bandido junto com a Inglaterra, e são os maiores terroristas internacionais que eu conheço nesses dois governos. Há o terrorismo de Estado e há o terrorismo de desespero. Quando você vive numa aldeia lá no Oriente Médio, que já mataram seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, e você não tem mais nada na vida, não tem escola, nada, você inventa de ser terrorista. Vai fazer o quê? Esse terrorismo aqui é produzido pelo terrorismo do Estado, das potências que, desde o século XIX e XX, surrupiaram todas as nações africanas, latino-americanas, as colônias. Então, assim, a gente chegou num ponto da história em que toda merda que a gente podia colecionar, a gente colecionou. Tem como ter bom resultado. Vai dar em alguma coisa, né? Então, não precisa profecer. Não precisa que... Tá aí, são cenários. Aí tem os vírus. Cara, você tem noção do que o toxoplasma gonde e o Covid-19 tá fazendo com o ser humano? Toxoplasma? O que que é? Eu vou explicar. Tem mais de 10 minutos pra gente fofocar? Relaxa aqui, né? Você vai fazer o quê amanhã? Não, vou viajar hoje ainda pro Florianópolis. Então tá bom. Não, mas eu ainda tenho... Eu vou hoje à noite pra Florianópolis. É mesmo? Ontem. E hoje eu vim de Florianópolis pra cá pra fazer a live com você, mas eu volto já. Mas não tem horário aí, eu tô tranquilo. Toxoplasma gonde é algo que não é nenhum vírus, não é nenhuma bactéria, é só um protozoário. E essa turma surgiu há cerca de 10 milhões de anos, lá onde hoje é nos Estados Unidos, nos felinos. É um tipo de... Nem vírus era, se espalharam pelo mundo. O que é que os cientistas perceberam, cara? Que esses toxoplasma gonde inventaram um plano formidável. Que plano é esse? Um toxoplasma gonde tem no seu genoma o sonho de que ele tem que terminar a vida dele no intestino de um felino. Porque só o intestino de um felino produz um ferormônio que permite ao toxoplasma gonde transar, sentir orgasmo. Vamos falar assim pra gente poder entender. É um prazer. É, não, mas toxoplasma gonde não sente orgasmo. É um prazer, inventem o que quiser. Ah, o que é que os toxoplasmas gondes que surgiram há 10 milhões de anos atrás se espalharam na Terra inteira, hoje estão fazendo? Eles fizeram um conclave e se perguntaram, cara, como a gente faz isso? Não, porque antes eles estavam acostumados a leão, onça, tiga. Eles pensaram o quê? Não, hoje em dia a maior quantidade de felinos que há no mundo é de gato. Então a gente precisa ir pro intestino de gato. Mas como? Gato come rato. A gente precisa ir pro intestino de um rato, ou pro corpo de um rato, fazer com que o rato seja comido pelo gato. E aí chegando no intestino do gato, aí a gente vai pra orgia final. O que é que a gente faz? Estudaram, estudaram, estudaram. Aí resolveram pôr em prática o seguinte plano. Eles entraram no cérebro do rato pra fazer com que o rato, na hora em que tá passeando ali no subsolo, quando ele sente o cheiro da urina de um gato, o rato, tecnicamente, corre, porque ali tem a urina do gato, tem perigo, aquele é o território daquele gato. Os toxoplasma gonti criaram uma produção nova no chamar das glândulas do rato, pra que o rato confunda o cheiro do xixi do gato com o de uma fêmea. Aí o seu ratão, quando chega lá e sente o cheiro do xixi do gato, ele se abestalha, fica ali achando que é uma ratazana que vem, aí o gato vem e pega. Aí os toxoplasma gonti que estão dentro do rato vão pra dentro do intestino do gato e... Aí é festa. Por isso se espalharam. Sabe qual é a segunda espécie que os toxoplasma gonti invadiram? Qual? Humanos. Quando? Há muito tempo. Há muito tempo. O que é que os cientistas estão descobrindo? A cada 50 acidentes de trânsito de um certo padrão de desatenção, os 50 motoristas que provocaram estão com toxoplasma gonti até a meia dor. É mesmo? Certos tipos de suicídio, 100% das pessoas que suicidam nesse padrão, toxoplasma gonti até a meia dor. Mas o que esse protezório ganha com isso? Essa é a questão. O que é que a ciência se pergunta? Nos gatos a gente sabe o que é que o toxoplasma gonti ganha. Mas com os humanos... Qual é o plano? É, tem um plano maior aí, né? Aí você não acha a resposta. Tá no meio da evolução deles aí. Mas, infelizmente, até isso a espiritualidade me obrigou a ver pra eu poder tentar fazer algo. Aí você teria que entender bastante do Mahabharata, que é um épico hindu escrito por Vyasa, que lá no Mahabharata explica mais ou menos, mas você tem que ter a lente correta pra entender, as chaves de decifração. Quando, em páginas do Mahabharata, surge a ordem de Brahma, ou seja, de Javé, pra certos seres criarem campos, que hoje a gente chama campo mórfico, por trás de cada espécie humana, quando a vida foi transferida desse universo vizinho pra esse. O que implica dizer que quem vê o primeiro são os seres unicelulares, ou seja, a cada um segundo, cada célula do meu corpo e do seu, em torno de cada célula, tem cerca de 3.600 espécies de vírus distintos tentando invadir a célula. Olhe bem como a vida é feia. Nosso corpo é formado por 100 trilhões de células, das quais 20, 30 são nossos, o resto é tudo micro-organismo que mora aqui. Cada célula dessa é cercada por cerca de 3.600 espécies de vírus que tentam dominar aquela célula. Todo mundo nessa criação tenta pegar alguma coisa. Quando entra, ferra. Qual é o problema? O problema é que seres desse universo vizinho, quando criaram vida biológica, pretendiam o velho sistema Matrix. Eles foram da Matrix, da ordem, e a gente aqui... E eles controlam via o campo mórfico, ou controlavam. Mas seres unicelulares eles ainda controlam. O que implica dizer, se alguém está querendo desumanizar o ser humano, ou ferrar com certas etnias humanas que têm um genoma específico, pode usar o jogo de vírus. Ou, se esses seres sempre pretenderam dominar a Terra, mas como os portais entre esses universos se fecharam, os humanos é quem herdaram a Terra. Talvez hoje alguém esteja tentando diminuir a quantidade de humanos, porque eles pretendem vir para cá, porque com a última novidade eles descobriram que o universo deles está acabando antes do nosso. Então, assim, a mitologia já fala nisso há muito tempo. Aí qual o problema? O problema é que não é só o toxoplasmagonde que está imbecilizando o ser humano do jeito que imbecilizaram os ratos, a ponto de um rato confundir os urina de gato com o cio de fêmea. Nós, humanos, também temos o Covid-19, que entrou no cérebro, já é certeza. Médicos americanos pegaram mais de 700 cadáveres de pessoas que morreram com a Covid e viram que a Covid chegou no cérebro. Muita gente que não morreu de Covid, mas tem sequelas antigas que sabia antes trabalhar num banco, hoje não sabe mais, vai mudando a personalidade da pessoa. talentos que a pessoa tinha, não tem mais, tem gente que não sabe mais dirigir. Ou seja, os vírus também estão ferrando com a humanidade. É só mais uma merda acumulada, são várias. Cadê Deus? Cadê a turma que nos ama? Não, mas isso é responsabilidade da gente. É, por isso que Deus não vai resolver. Nunca resolveu. A humanidade sempre se ferrou o tempo todo. Nós achamos que o bem vence. Não, é porque a gente morre. Aí a vida continua, a gente fica sem ter a noção precisa do resultado final dessa equação. O bem nunca venceu, cara. A corrupção, a perversão permanece. Alguns homens, algumas mulheres, criaram uma ilha de negentropia nessa indecência chamada entropia generalizada. É tipo um Gandhi que diz, aí, você está me perguntando o que fazer? Basta de discurso. Torne-se você instrumento da mudança que você quer ver no mundo. Se você quer que o mundo seja honesto, você tem que ser honesto, ainda que todo mundo ao seu redor seja desonesto. O nosso discurso é, ah, todo mundo é desonesto, também você. O que é que adianta eu ser? Esse é o drama da dignidade que nós esquecemos de cobrar de nós próprios, na minha visão. Então, assim, não vai pela sabedoria virar pelo sofrimento o nosso aprendizado. Infelizmente. Experimento humano em perigo, sim. Mas penso que muitos humanos vão continuar mantendo acesa a chama do sonho, da tentativa de se levar adiante. Apesar de tudo. Apesar de tudo. A tentativa de fazer da vida algo digno, algo decente. Porque nós é que emprestamos decência, dignidade e vida. A vida é impessoal, é cruel. Perfeito. Paquito, mais uma pergunta aí. Ó, bora lá. A Raquel, ela perguntou aqui se existem outros mundos mais evoluídos que o nosso. Por mundos aqui, eu não sei se ela quer dizer outros planetas ou outros universos. Outras faixas de realidade. Coisas do tipo, é. Olha, se você reúne num planeta vários seres cujo genoma é travado, bloqueado, para que eles todos se comportem de uma determinada maneira e você observa esse mundo, aí você diz, ah, todo mundo é educado, todo mundo é maravilhoso, mas, na verdade, todo mundo é robotizado. Dizer que esse mundo é superior à Terra, bem, desse jeito que eu estou falando, parece que existem vários, mas eu não diria que eles são superiores à Terra. Ainda que o modo como nós vivamos na Terra é pior do que qualquer inferno que a gente possa imaginar, porque na Terra continua a valer o império do mais forte sobre o mais fraco, do mais esperto sobre os educados. Aqui na Terra, a gente não tem o que a gente merece. Aqui na Terra, você tem o que você pega. E quem pega as coisas é alguém esperto, corrompido e deseducado. E aqueles que esperam a sua vez de pegar algo, nunca pegam nada, porque a turma gananciosa leva tudo. Então, o modo como a gente vive aqui na Terra é tão feio, tão feio, tão feio, que a própria doutrina espírita chama isso de um mundo de expiação e provas, em que somente espíritos corrompidos e doentes aqui nascem, e por isso, todos eles trazem um grande grau de karma negativo a ser saudado. E esse ajuste de contas não termina nunca, só vai piorando. Então, assim, como é que alguém pode, então, dizer que a Terra é um mundo onde se vive bem? Não, isso aqui é um inferno. Porém, o ser humano não é robotizado, ele é livre, ele pode se expressar da forma mais monstruosa possível, mas também da forma mais bela e superior, coisa que os seres robotizados de mundos semirracionalidade, semirracionais ou algo dementados, não conseguem fazer. Então, para responder essa pergunta, se existem mundos mais evoluídos que a Terra, aí fora, a gente teria que primeiro classificar, se forem seres racionais, racionais, tipo nós humanos somos, não, não tem, não. Agora, seres semirracionais, que já corrigiram nos seus genomas algumas sequências para eliminar certas atitudes bestiais e monstruosas, aí a vida desse mundo parece superior à nossa? Sim. Isso eu me refiro aos mundos nesse universo e em universo vizinho. Se nós formos falar aqui em outras faixas de realidade, em níveis de espiritualidade superior e mesmo outros universos gerados a partir da chamada periferia espiritual, nas experiências laboratoriais que ali ocorrem, sim, existem outras faixas de realidade muito mais evoluídas que é a nossa condição humana.